Bom dia, vou fazer hoje um bolinho do Vasco, forma 18, recheio ninho com negresco e ninho com morango. Cada camada de recheio eu coloquei 220 de leite condensado, 200 gramas de leite, 1 colher de margarina e 1 colher de farinha de trigo. Pessoal, para colocar esse monte de recheio no bolo, tem que confiar no recheio e na massa, viu? É bom deixar claro. Como eu conheço meus recheios, sei que o ponto estava ótimo, fica normal. Se colocar esse monte de recheio no recheio mola, ele vai escorrer e vai acabar com o bolo. Formos 18, serve 15 pessoas, viu? Até um pouquinho mais. Vou usar o bico M e vou usar o bico 115 da Celebrate, bico folha. Certo? Começar aqui. Esse bolo é para 10 horas, já é 9 e meia. E eu estou atrasado. Eu estou atrasado porque ela pediu o bolo ontem à noite e eu tive que na rua comprar um morango ainda, fazer o desenho. Então, não deu para confeitar, deve rechear o bolo antes de eu sair. Então, na casa do morango, tive que comprar ainda. Mas vai dar certo, né? Esse bolo, eu falo que serve 15 pessoas, mas serve mais um. Aqui eu garanto umas 20 pessoas. Se eu estou cortando direitinho. Eu não gosto de vender bolo assim, é pouquinho. Um pouquinho assim, né? Falar que dá uma quantidade, dá aquela quantidade certinha. Eu prefiro que o cliente come e sinta satisfeito. Essa eu vou alisar o bolo aqui, ele vai ser preto e branco do Vasco. Vasco, Vasco, Vasco. Só tirar as pontinhas aqui, pronto. Vou começar aqui com o bico folha. Esse folha tem um 115 da Celebrate, né? Esse é da Marca, também que é a mesma coisa, viu? Só muda a marca. E tem um pequeno folha, tem mais coisa que aquelas folhinhas pequenas mesmo. Vou começar, viu? Cuidado com esse bico, viu? Sempre que fizer, tem que fazer certinho para cima. Não pode fazer torto, não. Fizer torto, ele mostra que ficou torto. Fica feio, viu? Sempre seguindo em linha reta. Pode fazer ele reto, ou fazer frisado, ou se ele escolhe. Prefira assim, viu? Nem deixe muito reto, nem deixe muito frisado. Mesmo atrasado, não tem que fazer com paciência, viu? Não pode correr muito, não. Pra paciência, tem bico que, às vezes, eu não tenho. Tipo aquele bico mesmo de fazer babadinhas meio pequenininho. Eu não tenho muita. Mas tem que tentar fazer o mais calmo possível para o bolo sair legal e ficar bonito. Tá vendo esse espaço aqui? Ficou um espaço que não cabem os dois iguais. Vou ter que diminuir um pouco o tamanho, viu? Só apertar um pouquinho menos, que sai mais estreito. Aí, só terminar agora. Pronto. Tá vendo? Subiu aqui. Aí, aqui, eu vou tirar esse excesso que ficou aqui, ó. Só para a espalda do bico, só na pontinha, viu? Precisa tirar a banda do bolo. Só aqui, ó. Pronto. Em cima, eu não analisei muito, porque eu vou colocar a decoração, então não precisa. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Vou fazer o preto. Aqui, eu bati 550 metros de centímetro. Preto eu faço com o azul e com o preto, viu? Como o meu azul acabou, vou colocar um pouquinho de cacau em pó, que eu sempre coloco. Um pouco do leite condensado, para não amargar. No lugar do azul, eu vou colocar o roxo, viu? Ficar bem sério. Aqui, ó. Um pouquinho de roxo. Agora, eu vim com o preto. Já fiz, hein? Nunca fiz. Primeira vez. Então, vamos testar aqui. E não deve ser. Estou ferrado. Vai dar certo, sim, viu? Ficou meio... Um preto para o roxo, então... Um pouquinho mais de preto, viu? Lembrando que eu não gosto daquele preto, muito preto mesmo. É igual ao vermelho. Eu não gosto daquele bem vermelho. E o preto é assim. Se ele deixa um tom um pouquinho menos muito preto, que, com o tempo, não vai ficar ele mais a cor nele. Não está tão preto, mas eu vou fazer esse mesmo, porque eu não gosto dele muito preto. E quanto mais corno você coloca no chão, eu já tive, mais fica o gosto, viu? Entre esse e o azul, eu prefiro fazer com o pão azul. Ficou bem preto, não é isso? Ficou bem preto, não é isso? Lembrando que depois, se passar um tempinho, fica mais escuro. Porque a cor vai pegando mais a cor, fica mais escuro. Pronto, já foi. eu vou tirar aqui para não apagar. Vou pegar aqui o bico. Vou pegar aqui o bico 2C aqui ó. o do que eu vou colocar no meio aqui Quem estiver começando a trabalhar, pessoal, não compre aqueles pacotinhos de bico que vem, tipo assim, uns 10 bicos para um preço só. Uns bicos que não tem marca, porque eles não são bons, viu? Eles têm uns dentinhos pequenos, não são legais. Para começar, eu aconselho a comprar o M, o Folha, o 4B, os pequenos que são o 20 ou o 22, viu? Esse 2C aqui é ótimo para lhe pitanga. Teste-tando esse bico aí, para que isso está ótimo para começar. Pronto. Agora a parte do topo. O que eu fiz de manhã, já cheguei, já cortei, colei já, para adiantar. Esse bolo não ia gravar, só que eu vi que ele tem que meia hora, dá para quedar tranquilo. Escolhi aqui aquela parte que está bem legal, essa aqui está ótima. Vou colocar aqui a parte gigante da colina, aqui na frente. É, né? Gigante, gigante, gigante. Gabriel. É bem gigante, não é? É, ó. E assim, eu só coloquei a parte do bitundum do recheio de negreço por cima, porque o morango tinha mais morango, viu? Então é mais seguro ficar embaixo do morango. Agora é só colocar os desenhos certinho aqui, e o 13, a idade do outro. Vou só virar aqui, veja que ficou legal. Fácil, simples, um bolo básico, está torto não, porque a câmera é meio bagunçada. Tá certo, viu? Deixar que ela fique de cima e não mostra. Abaixa por aqui. Aí é que sim, certo? Ela fica muito alta. Comprar um pezinho legal depois, um pezinho melhor para trabalhar. Vou botar a planta, viu? Bico folha 115, e o bico 2C, e o bico 1M. Então, ótimo dia para todos. Fiquem com Deus.